Música Na oficina da arte vamos burilar a peça As violas se afinaram, o verso nasce depressa A noite rasga a curtinha, o espeta no bomé Uma luta que não cessa a lola vai empreender Passando a improvisar no lugar de escrever Cada um sabe o que quer e a hora que vai fazer Um prazer em receber você diante a imprensa Vila nova aqui no raio me dá alegria imensa E o meu programa enriquece tendo a sua presença Sempre a batalha é intensa pra arrepentista e aeto A competição é grande e a luta começou cedo É melhor morrer lutando do que se acabar de medo Vamos romper o rochedo pra chegar no sol da alícia Música Você me apoia agora, incentivou no início Não há futuro de glória sem lágrimas e de sacrifício Música Eu sei que existe artifício e falta de consciência Orgulho existe sobrando, porém contra paciência Em todas as profissões sempre é grande a concorrência Música Você leu com referência a Bíblia o livro de Vedas Música E eu vou como um retirante que depois de muitas quedas Superou as próprias dores e não sei se entregar às mulheres Eu pensei que tu não vedas uma caminhada boa Mas enfrentar a viola depois de quase coroa É mais coragem você do que qualquer pessoa Mas minha vontade voa na viola sustenida Se você me der apoio com sua mão estendida Eu vejo o sol do amanhã, ilumina a minha vida Agora você convida quem é muito experiente Mas é bom buscar apoio de uma turma adolescente Que a árvore que dava sobra restar as folhas somente Mas não diga isso somente diante as muitas adegas Seus repetis são seguros Que nos dá muitas refregas E o maior dos cantadores no meio dos meus colegas Tem um vinho nas adegas que anda na destilaria Uma coisa é ser sublime como é a poesia E outra é a briga de foice no mundo da cantoria Mas sua filosofia é algo que se renova Como os quadros de Tassila e os outros de Canova Paisagiando as belezas e os versos de Vila Nova Eu sei que a plateia aprova e a família tem apreço Mas é bom que você busque sombra em outro endereço Que quem termina não pode ajudar no seu comereço Mas você tem largo apreço na cultura popular Já me estendeu a mão, já me ofertou o seu lar E devo tantos favores que eu nem sei como pagar Hoje quem pode ajudar de Pernambuco a Sergipe É João Líder, o Jefferson Silva, é Elanjo e é Felipe Esses aí farão parte da sua futura equipe Você veio da equipe de Odilon e João Severo O seu talento é profundo, o seu saber é austero Só me basta o sobrenome pra eu chegar aonde é Nas placas que irmão Severo iniciou sua escola Vila Nova está saindo, mas está chegando Lola A nova estrela que brilha nos espaços da viola Você posso ir da coroa Você posso ir da coroa, cheiro pra minha memória Enxugou minha derrota, sorriu na minha vitória E as páginas do meu destino circundam na sua história Minha ajuda é irrisória e não vai ser suficiente Que a glória do meu passado não vai ficar no presente Para erguer o seu pó e o universo futuramente Eu gosto do seu repente, sou seu amigo e seu fã A gente jogava juntos e formou um grande clã Eu planto a semente hoje para colher amanhã Mas vai encontrar titã-me pra vencer esse obstáculo E ajudar a pescar o povo que tem tentáculo Que casa velha não pode mais servir de sustentáculo Eu vou ao mesmo espetáculo Eu vou ao mesmo espetáculo cantar com qualquer aego Boto a viola no peito, depois dedilho no dedo Que o covarde é quem se esconde na sombra oculta do meu Acho que não tem segredo nas curvas desse caminho Passo depois de fumado, não erra a rota do ninho Você vai fazer a troca do ninho pelo seu filho Quero provar do seu vinho e mastigar desse seu pão Achar na sua pessoa solidariedade em mão Pra pensar mais no futuro das glórias e da profissão Vai ter outra dimensão e sua futura beleza Aonde a luta é sem trégua e onde a nucaia da igreja Lugar de patrocínio vai se arriscar na bandeja Mas minha ideia deseja e meu sonho não se altera É no ritmo da viola que o baião se acelera E o sol do amor clareia as rosas e da primavera Tem muita gente que espera por sua nova linguagem Já sabia o seu trabalho e já conhecia a imagem Você tem as duas coisas, a idade e a coragem Gosto da sua linguagem, partilho do meu cachê Me lembrei pra festival, já gravamos um CD E da metade do que eu sou, eu devo muito a você Por mais que você me dê e ainda tenho obrigação De lhe dar alguma coisa como retribuição Que uma partida empatada tem que haver prorrogação Vamos dividir do pão e provar da mesma fatia Madrugar beijando a lua e acordar com poesia Tem nos seus cabelos brancos a flor da cidadania